Olá carnales, hoje vamos conhecer um suatmite em Pomona. A hora ficou preto e branco, um montão de interrogação, o que é um suatmite? Nada mais, nada menos que um camelódromo latino. Então vamos lá conhecer. E aqui está o churros e banana. Não são recheados? Não, agora sim. Antigamente, sim, são. Antigamente os churros aqui não eram recheados, mas agora são recheados. Vou mostrar para vocês, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu conheci minha esposa e ela trabalhava aqui, há 20 anos atrás, numa agência de viagem. Olha só esses vestidos. Quanto custa. São vestidos... São vestidos tipicamente latinos. Aqui são para aniversário de 15 anos, que os mexicanos e os latinos chamam de quinzianeira. Olha que vestido bonito. Mas esse é branco também. Ah, bom. Serve para as duas coisas. Então exatamente aqui, no passado, era uma agência de viagem e era onde minha esposa trabalhava, vendendo boletos de avião. completamente diferente do que você encontraria em outros lugares. Por exemplo, aqui fazem esses quadros aqui especiais. Se você for numa loja americana para fazer esses tipos de serviço, vai ser simplesmente uma fortuna. Se você for numa loja americana para fazer um book, um álbum de retratos bonitos, produzidos, você pode pagar até mais que mil dólares. Aqui, por menos de cem dólares, você tira um montão de fotos. Olha só que incrível. Por menos de cem dólares. As mochilinhas tudo made in China. Baratinhas também, né? 16 dólares custa essa da Dora. Então imagina, pessoal. É aquela história que eu sempre falo para vocês. Olha aqui, olha. Eu tirei muitas fotos aqui dos meus filhos. Muitas. Né, Mami? Uhum. Todo mês a gente vinha tirar fotos das crianças. E é super barato tirar fotos aqui. Super barato. Você vai tirar fotos assim, nesses estilos. Não sei o que é. São paquetes de vários tamanhos. Com as pequenininhas, com as grandes. E você vai pagar por essas fotos, talvez, 20 dólares. E se você for numa loja americana, como, por exemplo, a Sears, você pode pagar até mais de mil dólares pelo mesmo paquete que se encontra aqui. Aqui uma loja com roupas típicas. Imagina que mexicana, né? Essa é mexicana, sim. Aqui só vende roupas típicas. Aqui para aniversários, batismo, a primeira comunhão. Eles são muito católicos, né? Então tem essa tradição. Ah, é. Nossa Senhora de Guardalupe aqui, que é a Santa Número 1 de México. Então eles são muito católicos. Então, primeira comunhão, batismo. Tem que ter todas essas roupas brancas. E também, esse anel maravilhoso de ouro, essa minha aliança aqui, foi comprada aqui. Que também é muito mais barato comprar joias aqui. Não lembro mais quanto foi, porque faz 20 anos. Mas com certeza foi muito mais barato. Tudo é mais barato. Para você ter uma ideia lá das fotos. Imagina se a foto lá, Gustavo... Diz que é brasileiro isso aqui. Está na moda aqui. Qualquer coisa que diz que é brasileiro. Aí, Julinho. Estão querendo competir contigo. Um chaveiro aqui, olha. Os modelos das chaves. Aqui vende animais. Vende passarinhos. Vou tentar filmar discretamente lá dentro, pessoal. Talvez eu não vá falar nada agora, hein. Olha aqui. Não tem nem teto. É aberto em cima. Tadinho dos bichinhos. Devem ter cortado as asas deles. Porque eles nem voam. Tão bonitinho. Dá pena isso, na verdade. Eu não teria nenhum passarinho de estimação. Meus próprios cachorros, que eu tenho vários cachorros, nunca ficam presos com corrente. Quer dizer, se tem uma festa na casa, alguma coisa, ou eu tenho que limpar o quintal, eu tenho uma corrente super longa que eu coloco eles. Mas é só nesse caso. Se inscreva no meu canal. Se você está vendo esse vídeo aí, dá um like. Para variar, sempre tem que ter esse de brinquedinho, onde seja, né. E eu descobri também, que muitas dessas lojas, eles são donos das outras também. Eles já são donos. Amendoim com chile. Muitas das coisas aqui tem chile. Olha só. Manga com chile. Todas as frutas aqui, eles colocam chile. Chile é tipo uma pimenta. Eles gostam de comer doces com pimenta. Um outro doce que os mexicanos gostam muito é de tamarindo. Esse está sem pimenta, mas também tem o tamarindo com pimenta. Olha aqui, tudo com pimenta. Tudo com pimenta. É engraçado que aí no Brasil é uma pegadinha, né. Se você dá uma comida com pimenta para um amigo seu. Uma outra coisa muito comum, olha só, apesar de ser um galatino, é fazer unha. Olha aqui. E olha aqui. Tem um homem trabalhando fazendo unha. Ele é um manicure. Vocês já viram isso no Brasil? Homem trabalhando de manicure. E são asiáticos. Não sei de que país exatamente. Pode ser da China, provavelmente. Vietnã. Vietnã também são muito comuns. Minha esposa está falando. Mas é uma coisa muito engraçada. Nunca tinha visto homem trabalhando de fazer unha. Aí aqui tem uma outra tipo padaria. Vem de coisas típicas mexicanas. Esses bolos que parecem ser gostosos, mas daí quando você come é horrível. Roupas para mexicanos. Gostam de se vestir nesse estilo assim quando vão para uma festa. Mais tênis. Olha aqui, está dizendo aqui. Três papos, noventa dólares. Olha essa Adidas aqui. E olha qual modelo, como se chama? Samba. Eu nunca tinha visto uma Adidas com um modelo samba. Vou mostrar uma coisa para vocês. É fazer a sobrancelha, mas com uma linha. Agora ela virou as costas na hora. Mas é uma técnica indiana que eles usam para fazer sobrancelha com linha. Vai cortando a sobrancelha. Minha filha adora fazer dessa maneira. Comida. 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 Vou fazer um zoom para vocês verem os preços das comidas. Não está pegando muito bem. Isso é comida típica mexicana. Super barato, gente. Super barato. E é gostoso. Eu gosto dessa comida. E é barato. Suatnit. Em Pomona. Ou seja, um camelódromo. Aqui nos Estados Unidos. Então, valeu pessoal. Obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Não se esqueça de se inscrever em meu canal. Se vocês viram o vídeo, dá um like aí. Eu não sei para que serve isso, mas todos os YouTubes que eu vejo, eles falam a mesma coisa. Abração. Tudo de bom aí. Até o próximo vídeo.